Fala galera, novo desafio pra vocês aqui, você consegue deixar o like antes do Goku Black e vai pra Goku Black Beyond e deu o soco do dragão? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, mais uma vez da série de Dragon Ball X. Ontem, galera, eu falei pra vocês que ia trazer três vídeos, só que não deu, porque deu um problema no meu computador. Eu tive que formatar, instalar todos os programas, e só hoje de manhã que eu consegui terminar de fazer isso, tá ligado? Então foi bem complicado, então me desculpe, hoje eu vou tentar compensar vocês. Só que eu não sei se vai dar, porque de tarde minha sobrinha vai estar aqui, eu vou ter que cuidar dela. Eu vou tentar, sempre que eu prometo alguma coisa, nunca dá certo aqui no canal, então fica ligado no canal aí, os vídeos às 11, às 3 e às 6. Vamos lá, primeiro eu queria mostrar pra vocês, isso aqui eu ia trazer ontem também. Eita, tomei. Que isso, cara? Esse canal é um rosê, mano. Isso é um rosê. Pera aí. Pô, meu som tá muito alto, mano. Não, tá baixo. Ah, depois que ele me dá um tiro que ele me manda mensagem, né? Deixa eu abaixar um pouco o volume aqui, galera. Deixa eu mandar um ia aí pra ele. Ia é. Mostrar pra vocês a nova forma, ó. S-S-J-G. Olha isso, galera. Olha isso. Não sei se o dele é um rosê, mano. Tá só uma aura do lado. A do lado tem um god, ó. Você é o verdadeiro... Sim. Também quero mostrar pra vocês os poderes, ó. Deixa eu chegar aqui pro lado aqui. Só pra parar de correr, porque eu posso virar pra mostrar pra vocês assim, certinho. Olha o cabelão, galera. Olha isso. Tá vendo? Essa aura aqui ficou legal. E também lançou uma atualização no Dragon Ball X, galera, que funciona pra celular agora. Eu testei. Se você quiser upar rápido, upa pelo celular, mano. Por quê? Porque, tipo aqui, ó. Se eu carregar meu ki e quiser soltar uma energia... Ele foi ele. Se eu soltar uma energia assim, ó, eu tenho que ficar clicando o botão, né? Vocês sabem, né? Fica clicando o botão pra soltar. No celular, se deixar apertado o botão, ele vai soltando automático. Então, quer dizer, o único problema que você vai ter é de carregar o seu ki. Deixa eu mostrar pra vocês aqui os novos ataques, mano. Vamos aqui. Tem ataque melee também. O máximo que eu consigo é esse aqui. Esse meteor. Esse power impact eu não consigo porque... Não, peraí. Qual que eu não consigo? Ah, não. É esse cycle of sorrow. Tá vendo? 144, 140 ki. 140 ki eu não tenho ainda. O máximo que eu tenho é 117. Eu preciso de 130 pra conseguir uma nova forma. Tá bem próximo. Que eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. Esse aqui, galera, eu tava de 65 de ki pra 117. Então, já foi complicado pra caramba. Imagina as outras. Aqui, ó. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês. Eu tô nessa aqui, ó. 85. Ah, 85 de tudo. Aí, esse Super Saiyajin Berserk eu não tenho como fazer. Porque você tem que dar um reset. Um rebirte lá no Wizz. Tá ligado? Só que pra você fazer reset, você precisa de 500 de tudo. Imagina, 500 de tudo. Então, o próximo que eu vou pegar é o Super Saiyajin Blue. Tá vendo aqui? Aí, do Blue, já passa pro Blue Kaká. Kaká. Kaioken, né? 170. Aí, depois, tem outro God aqui, que é 220. Aí, já vai passando. Tá vendo? Tem até a forma do Jiren aqui, sem reset, né? Tem o Jiren com a 320. E eu vi um negócio, mano. Eu não sabia. Se você atacar as pessoas, é mais fácil você conseguir upar, mano. Do que é normal, tá ligado? Aqui, galera. Essa Spirit Bomb eu não consigo pegar ainda. Mas eu consigo pegar essa Black Camerá. Tá vendo? Que é 120 ali. Pera aí. Eu tô perto do 120, não tô? O que que ele falou? Ahn... Quer treinar comigo? Hum... Bora. Vamos ver se ele aguenta um Camerá. É. Vamos lá. Só queria testar só pra ver. Bora, mano. Cadê ele? Nossa, olha aqui, galera. Um Bluezinho. Olha o estilo do Blue. Caramba, que louco, mano. Olha a aura dele. Eu não vou nem atacar ele, que eu não sou nem maluco. Olha, cadê o cara? Pode ir, pode ir, mano. Não sei onde você vai. É, nem é esse aqui. Deixa eu dar um Camerá nesse aqui. Nossa, ele abaixou bem na hora. Vem. Mano, o ruim Camerá, a aura, ela tampa a visão, tá ligado? Ah, ele aqui. É que tinha outro roxo ali também. Vou soltar aqui nesses dois bonequinhos. Olha o poderzão, galera. Black Camerá, o tamanho. Ele quer treinar. Ah, sim. Ele pegou off. Deixa eu ver quantos que carregam meu status. Soltar um Camerá nesse bonequinho aqui. Vou ligar no full. Carrega bastante, tá vendo aqui? Se eu estiver acertando alguém, seria mais fácil. Porque ele carrega bem mais. Treina aí, off. Off. Oh, louco. Só conta com a minha forma aqui. Agora fiquei careca também. Deixa eu voltar aqui. Nossa, não deu pra ver. Eu posso soltar automático. Que é só clicar e já soltar. Ou esperar ele carregar inteiro o poder. Tá vendo? Acho que os dois é o mesmo sistema. O mesmo tanto de aqui. Esse aqui é o cara e esse aqui é quem? E aí, cara? Vamos tomar na cara? Olha, tá vendo o tanto que carrega o meu status, galera? Olha isso. Caramba, que poder é esse aqui? Errou. Errou nada. Acertou pra caramba. Tá acertando poderzinho. Nossa, acertei os dois, mano. Era pra acertar um só. Agora já tem outro poder, galera. Tá vendo? Mais um. Tô quase morrendo. Ah, morri. Caramba, deu um poderzão. Não, eu vi que foi o outro que me atacou, pô. Tava tentando matar o outro. Só que o poderzinho tava muito abaixo. Agora deixa eu ver o outro poder aqui. Skills. Cadê? 120 aqui. Spirit Bomb. Vamos ver como que é. Ah, sai ali que da hora, galera. Pô, isso aqui tá mais pra uma Gank Dama. Ó. Tanto que eu seguro, é o tanto que vai carregar. Ô, louco, eu joguei pra cima? Calma aí. Meu status. Vamos lá. Nossa, mas também acabou toda a meu Ki. Foi um só. Deixa eu ver o tanto que eu ganho. É, caramba, pra caramba. Nossa, dá muito XP, mano. E se eu acertar alguém com isso aqui? Vamos dar um teste? Deixa eu virar God aqui. Se eu precisar de God. Padrãozinho, tiro meu cabelo, pá. Cargo meu Ki. Vou ali na frente ali, porque tem bastante gente aqui. Será que eu posso jogar de cima pra baixo? Cadê? 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 Que tava aqui. Ali na frente, ó. Tem algum só que eu tô dando umas tretas loucas ali, ó. Vamos lá. Pera que eu não tenho nada. Mano, eu vou ficar muito feliz quando eu pegar o blusinho. Ali, ó. Tem gente ali. Se desse o mesmo XP você batendo no boneco que o normal, olha ele aqui. Nossa, quase que ele morreu também. Tentar um novo ataque aqui. Não precisa mais de Ki. Caramba, o estilo superior aqui, galera. Olha a explosão. Caramba, olha o tamanho. Eu quero chegar perto dele, mas com certeza ele vai tentar me atacar, mano. Ele pegou e fileirou os três em reta ali, ó. E tá atacando, tá vendo? Ligeiro pra caramba. Deixa eu ver aqui. Olha a galera, o estilo superior. Tá sorrindo na cara. Tá com um sorrisão na cara. Sobe aqui. Tenta soltar ali e acertar o cara aqui, ó. Caramba, o tamanho que fica crescendo. Nossa, bateu os três seguidos. Deixa eu aumentar aqui. Eu tentei acertar o cara, né? Vamos ver o tanto de status que dá aqui. Acertando... Ô, cara. Parece que o cara tá meio automático aqui. Vamos lá. Tenta carregar até o máximo. O máximo é quando ele consegue parar, tá ligado? Ele para. Aí você vê que tá no máximo. Caramba, olha o tamanho. Quase nem cabe na tela soltar um negócio desse. Olha isso. Agora sim. Caramba, dá bastante SPzinho, tá ligado? Mas não se compara a soltar Kamehameha normal. E conseguir acertar o cara, tá ligado? Um Black Kamehameha. Cadê? 110 aqui. Aí. Vamos tentar. Eita, o cara virou estilo superior. Caramba, tem dois times superior. Pô, mano, deve dar um XP maroto aqui, hein? Pra dois caras tá aqui. Vou tentar. Eita, vindo. Morri. Já tô até fazendo caixão já. Não. Eita, pode. Já começaram a carregar o poderzinho, já podem sair correndo já. Olha lá o tamanho da explosão que os caras iam soltar em mim, tá vendo? É ligeiro aqui, pai. Joga dele sempre, esse servidor. Os dois são amigos, ó. Dois tios superior cercando essa parte aqui. Deve dar um XP maroto ali. Deixa eu tentar acertar o cara ali da frente ali. Aqui tem um bonequinho. Mano, eu nunca... Eu não sei porque os caras treinam no boneco. Pra mim não faz diferença, mano. Vou tentar acertar esse aqui. Olha. É o mesmo XP que eu ia ganhar, tá ligado? Agora, se eu acertar alguém, ó. Eita, com música de treta. Acertar alguém ali, ó. Deixa eu aumentar até o máximo. Acertei mais o outro aqui, entrou na frente. Aí, no meio, tampou a visão de acertar o cara lá na frente. O outro é 130, mano. E aí, qual é? Tá pensando o quê, pô? Tá aqui do meu lado aqui, morgando? Nem é o cara que tava jogando comigo aquela hora. Caramba, não tem nenhum ataque de... Ele tá tentando carregar só pra acertar de frente, ó. Tomou. É. Vem, pô. Fugiu. Tira bastantezinho, pô. Mas dá um suficiente pra matar. Deixa eu dar um Spirit Bomb nele. Não dá porque ele vai ficar se mexendo, mano. É. Um Spirit Bomb, um Spirit Bomb, um Spirit Bomb. Não. Toma, na cara. Caramba, não sei se eu tô acertando ele ou tô acertando do lado dele. Vamos ver. O cara tem que pegar alguma skill de melee, mano. Aqui. Então, vamos lá. Aqui eu preciso de muito Ki, mano. Aqui, pô. Você vai ter que parar. Olha o tanto aqui de Ki que consumiu só esse aqui, só. Vem, pô. Ele vai ficar correndo ali. Nossa, deu um tabefão aqui nele aqui, mas eu acho que não compensou muito, não. Eu tô até um fogo no meu personagem ali. Nossa. Ele mirou pro outro lado e me acertou, mano. Nossa, eu até tentei soltar a câmera nele e morrer ainda. Mas, galera, esse episódio eu queria mostrar pra vocês. Cara, o meu God perdeu... Não sei se aquele ali é um rosê, tá ligado? O cara tá se mexendo pra caramba também. Esse episódio eu queria mostrar pra vocês. Lembrando, fica ligado no canal que hoje tem mais vídeo. Pra quem não participa do Discord, participa lá. Porque a Lorita, pra quem não sabe, é um bot que ele manda automático quando sair vídeo novo. Então, se tiver bugadinho no YouTube, é só entrar lá no Discord e participar. Eu vou tentar ficar mais ativo lá, galera. Porque ultimamente tá ficando bem tenso. Mas vamos que vamos. Curtiu, deixa aqui, like, compartilha com isso. E no canal até o próximo vídeo. Valeu, galera. E no canal até o próximo vídeo.